Essa minha ligação com o Sabiá é como se o Sabiá sintetizasse todos os pássaros que habitaram na minha infância. A minha infância eu passei na zona rural do Rio de Janeiro, em Vila Boqueira, em Jacarepaguá. Fui criado no meio do mato, no meio das fazendas, dos sítios, os cavalos, os pássaros, os bichos. Abiscando o teu olhar, cega nos teus olhos, por um canto triste, cantas tão constante, como um pássaro distante, nos oites do boulevard. Mares de pau-ferro e orquídeas que há por lá, fios pentagramas te convidam a descansar. Rosas de cartola já não mais se calam, se as rosas não falam, por que é que não se calam, precipitam-se a cantar. Pássaros de forja não morreiam como a Sabiá, música no pico, tico-tico no fumar. Ah, faz tanto tempo que eu preciso te encontrar, menino passarinho com vontade de voar. Dá-me tuas asas de gaturro da paixão, cândido das neves de xinguinha e achão. Trago na viola a introdução da Sabiá, música no pico, tico-tico no fumar. Passa no canouro paulistana Sabiá, Lágrima garouro rabiscando seu olhar Cegaram meus olhos Por um canto triste Cantas tão constante Como um pássaro distante, nos oites do boulevard. Maris de pau-ferro e orquídeos cá por lá Fios pentagramas te convidam a descansar. Rosas de cartola já não mais se calam Se as rosas não falam Por que é que não se calam? Precipitam-se a cantar. Ah, pássaro de fora Não gostem eu como a sabiá Música no pico, tico-tico no fumar. Ah, faz tanto tempo que eu preciso te encontrar O menino passarinho com vontade de voar. Dá-me em tuas asas de catulo da paixão Cândido das merdes de xinguim e riachão Trago na viola a introdução da Sabiá, música no pico, tico-tico no fumar. Ah, 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 ah Música 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 Música